Música Meski saling pintu Di jawa berjalan jari Bagi kumpulan yang terangkan Tanah doang berkudus Masih dunia pulang Música Música Pukulan yang terangkan Salim pintu Jujudu Di jawa berjalan jari Di jawa berjalan jari Música Amém. 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 Amém, para que vocês tenham ouvir como um homem que já entendeu sobre a música. Essa música provavelmente já está chegando ao Sanubari também. Já já está muito tempo. Eu não sei se vocês entendem com a música que dimainkam de Tobing ou não tem problema. Vocês podem criticá-los. Vocês são expert, eu só quero ver. Vocês sabem que vocês estão fazendo o verdadeiro ou não? O que é ok? O que é ok? O que é ok? É ok? É ok? Os amigos que vocês conhecem. E aí, vamos tentar até a crítica. Apenas a gente, o que vocês acham? Vamos lá, vamos lá Nesta Pajela Nesta Pajela Nesta Pajela Tuhan Maha Kudus Mena авam ini lagunya memang sedikit trikit tapi kita harus paham bahwa ini lagunya 6 ketuk 2 kali 3 artinya dia punya ketukan besar di 2 di 2 tempat yaitu Pam pam There are small vizinhos Tade, nós vamos dicitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um, 2, 3, 4, 5, 6 Uma, 2, 3, 4, 5, 6 E isso é menor que em terceiro Mais uma vezinha que no quimento Um, tem um que está quinto Então, então, tem um quinto Um, tem um, tem um. Para que a gente possa mais compreender, vamos ao longo do tempo. Tuhan Maha Kudus Menebus umar manusia Ok, that's the right rhythm Então, a música é um pouco mais Significa que não é fácil Então, a forma de jogar o tobing é errado Então, você tem que jogar com a música Nenhum 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 Amém. 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 Se você gostar dessa música, ela é uma música de 4 anos. Você vai acabar com energia. Então, você deve ser criticado. Porque isso não é uma pembinação e dirigir-se. Então, eu não vou protestar. Se você tiver, você vai acabar com essa música. Mas nós devemos criticar. Seja uma pessoa, nós somos expertos. Então, você sabe que não é isso. Porque a gente se vê que tem 6 títulos, 2 x 3 títulos. A gente não percebe que títulos dos títulos. Porque a gente se vê que tem 3 títulos. Então, a gente tem que criticar antes de ver a música. Porque a gente tem que acreditar que o hymn foi feito tão lindo, A gente tem que se vê que o hymn foi feito, Os pessoas que não sejam feitas, Os pessoas que não sejam feitas. Para quem morar, Eles ouvir o hymn foi feita, não é bom. Mas o pessoal é que o que apresentá-se é que era mesmo. Seja que não sejam feitas. Seja que sejam feitas com o que o hymn é muito bom. Então, como eu já disse, 10 air também é raiô, de novo, de novo, não tem mais nada. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Então, se você quiser, por que se espéi, apenas se espéi, se espéi se espéi, é um ou seja servei. Seja no guests mais mais. Seja noоне mais 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 mais, o salão mais 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 mais. Não tem mais um Então, na hora da noite Então, na hora da noite Você tem que ficar com a nadar Com a nadar dasar Então, se você quer dizer que não pode jogar Você tem que falar Você tem que aprender Então, você tem que aprender Então, o expert é o professor Nós queremos fazer com a nadar dasar Então, isso é o artigo É o artigo Então, isso é o idealismo Talvez você tenha pensado Com a nadar das minhas Então, por favor Mas, se eu for idealismo Então, se eu for idealismo Então, se eu for idealismo Então, se eu for idealismo Ok O que é o que você faz Você não é fácil? E aí 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 Silahkan criticar eu também, para que há uma comunicação que é bom, que harmonia. Então, compacta. E compacta, olha a paduação que compacta, que já há 10 anos, 20 anos, a soma é melhor, porque compacta. Então, não até ativar com a soma de coração que está ficando desculpada, se torna, se torna, se torna, se torna. Mais outra coisa? Oh, a soma é melhor. Oh, a soma é melhor. Ok. Pode ser também. Sim, está aqui. Definitiva, CRIM. Sobre a soma é novo. Isso é novo. É novo. Estou emang, oi, oi, oi. O que lhe de novo. O que lhe é menos. O que é menos? O que é menos que oi, oi. O que é menos que é a estré? Cora? Não, não, não. Então, eu quero falar um tempo. Nós conhecemos tempo com algumas palavras. Tempo, tempo, tempo. Então, eu quero falar sobre tempo. Pode usar o tempo? Se eu quero falar sobre o tempo. Se eu quero falar sobre o tempo. Se eu quero falar sobre o tempo. Tempo, não há uma palavra que é suficiente para explicar o tempo que é preciso para uma música. Então, eu quero falar sobre o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo que é preciso para o tempo. E também, se eu quero falar sobre o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo que é preciso para o tempo que é preciso para o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo que é preciso para o tempo. Então, eu quero falar sobre o tempo que é preciso para 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 o tempo. Tempo, 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 tempo Douted notes, perubahan besar di sekitar tita, tata tita tita tita, tata tita tita, sementara yang tertulis di situ, ada enggak? Enggak ada enggak? Itu semua setengah-setengah getum. Mi fa sol la si do do re mi re fior ami, perubahan besar di kehidupanku, sejak Jesus di mati, di jiwaku bersinar dan membutuhkan sejak Jesus di mati, ku. Oke, sekarang ditanya, mau bikin staccato tadi, kebiasaan Jumaat. Itu sebenarnya bukan kebiasaan Jumaat, boro-boro mau staccato. Mereka mungkin enggak tahu istilah staccato apa, gitu kan? Itu karena melodinya memang menuntut seperti itu. Ada singkopasi-singkopasi yang dibuat oleh melodinya. Mi fa sol la si do do re mi mi fa mi re du do la du do la sol. Ya kan? Itu indah banget. Sejak gi, sejak gi susti hatiku. Nah, itu memang harus pintar-pintarnya pemusik untuk membuat mengiringi itu dengan kreatif. Ya, coba sekali lagi Tobin, kita nyanyikan ini bersama-sama. Tidak terlalu cepat, tidak juga lambat. One, two, three, four, one, two, and... Perubahan besar di depan ku, sejak gi, susti hatiku. Sejak gi, susti hatiku. Sejak gi, susti hatiku. Sejak gi, susti hatiku. O jejum que não se mantém nos soa Seja Jesus Christa em Mú Ok, se você pode, como, fer-MA, ainda mais de 1º. Então você não precisa tanto mais tempo. Mas se você já está de 1º, mais de 1º. Quando a finalizar a música, o nome é atitude, para o músico também pode ser um bar, dois treinamentos, é um atitude. Então, não tem que ser escrita. Às vezes, quando dizia em bagunça, escreve em rita dando, rita. Mas para todos os músicos, eles precisam para o que? Para a gente já sabe que isso já terminou. Então, vamos lá Seja que o Susti Atiku Sama-sama, 1, 2, 3 Seja que o Susti Atiku Seja que o Susti Atiku Ciba-tube da lei, oh, 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 oh Seja que o Susti Atiku Seja que o Susti Atiku Seja que o Susti Atiku Begitu ya, ada pertanyaan lagi? Atau tidak biasa dengan... Tidak bisa berdiri dengan mic Taruh stand mic Tidak usah pegang Taruh stand mic, bernyanyi Dan kita yang mengarahkan polon kita Jangan terlalu dekat Karena mic-nya tidak dalam polon kita lagi Ya, pakai stand mic tidak masalah Gini Tapi kalau bisa, kalau ada stand mic pakai stand part Jadi supaya dengan kita Karena kalau kita membaca Kita jadi pergi dari mic ini gitu ya Jadi stand mic Taruh partitulnya di sini Baru kita nyanyi dengan melirik saja Kenapa Jan, kamu tidak berbeda dengan mic? Dengan mic? Sekali-sekali Karena sebelahnya sampai manis Kalau sebelahnya si ibu Oke, ada lagi? Temu tangan Terakhir ya Jomong-jomong ya Jomong-jomong ya Jomong Gue Yang flow itu kan di sini Pika suaranya di sini Batu itu di sini Obrigado. Obrigado. Bukankah? Lihatlah. Ketukang-ketukah kan mulai bunyi? Ya, cepatannya. Cepatannya. Kita harus tanya dulu kawan pemandunya, mereka expertnya bukan kita? Suka dengan temponya Pak? Temponya? Nyaman. Semata-seman. Ini agak ekspertansi gitu, semata-seman. Suka apa? Ya, aku udah. Que Jesus me encantou Seria para você O Senhor Jesus, me adivinarei, sempre que você Então, eu vou te falar mais O que é que me diferenciaia com o primeiro e o atual? O atual, o atual, o que é só? É um certo, mas tem o que é diferente O que é o primeiro? O que é o anterior? 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 Fale-se, não falha, e a duele é atanto, não falha. Não falha, não falha, tem um estilha atacado, familiar com estilha atacado? Atentado, não falha, não falha, então sabemos que é o pirâmide, a gantung masuknya di hitungan ke hitungannya keberapa nih hitungan keberapa masuknya kayak keempat waktu kalau mau masuk di empat kita mau menghantam yang empat ya yang tiga kita jadi 12123 tarik nafas 4 masih jadi hantam notenya jangan ada tunda-tunda ya lagi ya kali ini lanjutkan selamat menikmati 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 ya Yesus ku berjanji setiap manapun ku minta kau selamat Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Háposition sua das dependais A Sé cosas que é esse tipo Porque cor que se tende a duas A segunda di uma novo Há impressão que tecnologia Ok Setiap manusia Memang diciptakan Dengan warna Suara Yang berbeda Bahkan Ketika Dia pereza Sopran Sesama Sopran Dia pun Punha Warna Yang berbeda Jadi Tentu Mencari Orang Os funcionários quejam não usam queijo É difícil De antem de antem de antem de antem de antem 20 mil de antem de antem consigo é um que posso fazer isso para vocês que podem fazer é, por exemplo, no padrão de suporte, o suporte é diferente, mas tem que se chama o tênic-se, 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 udah sama, sama-sama bilang, o 如何 bisa diikuti, o tênic-se, dengan cara seperti itu, bisa dipelajari, jadi siapapun yang di pasangkan, harusnya suaranya bisa sama dengan teknik yang yang sama elektrik Dziękuję na Tecnic Blending Voices Nah, kemudian itu satu Kedua Itu bisa jadi perkara mic Ya Jadi Bedanya Kalau paduan suara Yang menjadi kantoria Blending voice buat mereka enggak masalah Karena mereka akan bernyanyi Dan yang Ada itu kondensor Suara mereka ditangkap secara Keseluruhan Nah, bedanya kalau song leader Suaranya sendiri yang ini Jadi saya pernah ikut ada satu ibadah Song leader-nya tiga Satu suaranya melengking dan bergetar Wuuu Gitu kan Satu suaranya Ya Yesus ku berjanji Satu suaranya Ya Yesus ku Dan tiga-tiganya membuat micnya disini Dan jadilah begitu Mulai piano Mulai bermain Dan tiga-tiga Ya Yesus ku berjanji Ada yang begitu Ada yang Bagi saya Kalau saya punya Kesempatan gitu ya Saya pengen tarik tuh mic tiga-tiganya Silahkan cara nyanyi Tapi tolong jangan pakai micnya Gitu Jadi yang pertama adalah Kita kenali dulu Suara kita seperti apa Karakter suara kita seperti apa Dan karakter teman kita seperti apa Ya kalau kita memang Tipe orang yang Kalau orang Batak Suaranya memang mau dibilang apa juga Udah kenceng gitu Ya Dan kalau ibu-ibu Ya ibu-ibu Ini biasanya Untuk usia Empat puluh tahun ke atas Itu susah yang namanya Meredam vibra Kalau suaranya sudah punya vibra ya Itu susah Nah itu jadi harus kita kenali Partner kita juga Kita harus kenali Jangan cuma kenal suara sendiri Kenal suara partner juga Nah Kemudian Baru Kita samakan dulu suara Kita samakan suara Dengan partner kita itu Baru kemudian Nah ini udah blend Suara kita Udah Udah cocok Ya kan Termasuk juga dengan laki-laki Baru Kita tambahlah pengerasnya Ini kan gunanya Cuma mengeraskan gitu ya Mengeraskan Jadi yang dikeraskan itu Ketika suaranya udah nyatu Jangan pas suaranya masih Apa namanya Berantakan Masih satu-satu Kenceng-kencengan lagi gitu ya Keras-kerasan lagi Jadi itu Perlu pengenalan suara Pengenalan diri Dan Satukan dulu dengan pasangan kita Baru Kita bisa Memaksimalkan penggunaan mic ini Jadi ya mudah-mudahan sih Hasilnya Bagus Jadi sering-sering Blending voice Apa Bernyanyi Khususnya buat Apa Yang perempuan Laki-laki Itu kan ada untung ruginya ya Kalau untungnya ya Kalau misalnya Nyanyian jemaat Ada alternate Wanita pria Wanita pria Bisa pria nyanyi Kemudian wanita Gitu kan Tapi ketika bersama-sama pun Bagus Suara wanita itu kan Gini Bentar ya Bapak Bing nih Dia udah selesai Dia merasa semuanya udah selesai Sopra Laki-laki yang kalian nyanyikan itu adalah Coba laki-laki gunakan falsetto kalian Nyanyi Coba Sorry Sorry Wanita aja Du sila sul vavi reno E N Cowok kalian bisa Mau gimate Suara ini U sila sul vavi reno Nggak Sekali lagi yo Seto la nyanyi Serius Kamu Kamu suanya U sila sul vavi reno N U sila sul vavi reno Então, se ele cantar com a soma normal, vamos agora, 1 e. Ok, agora vamos cober... Quem é que chama? Hanna, né? Hanna e Nios, cantando. 1 e. 1 e. 1 e. 1 e. 2 e. Keuntungan ini adalah kita punya double voice. Tebal ya? Coba kalian berdua nyanyi. 1 e. 2 e. 1 e. 1 e. Sekarang siapa yang bass? Ada bass ke sini? O B, O B, O B Do C, La, So Sabe se tuja, mas? Que bom! Do C, So, so far, B Do C, La, So Do C, La, So Do C, La, So Do C, La, So Coba aja ini Do C, La, So Oke, ketiga One, two, three, one, and Do C, La, So Nah, ini namanya blending ya, artinya itu bentuk suaranya itu jadi lebih tebal. Itu keuntungan kalau kita memasangkan cowok dan cewek. Jadi Tuhan itu memang baik menciptakan suara itu saling melengkapi satu dengan yang lain antara cowok dan cewek Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah kembali lagi pelajar vokal, teknik vokal teknik blending jangan pakai mic ketika suaranya belum blend belum nyatu tentu saja dalam hal ini yang diperlukan adalah yang pertama kerendahan hati yang kedua kerendahan hati dan yang utama kerendahan hati pasti bapak tahu jawabannya kerendahan hati iya jadi itu itu yang bisa saya sampaikan ya ada lagi? jadi iya pak Suaranya bisa punya warna yang saling melengkapi Tidak akan bisa laki-laki sama dengan wanita Karena memang sudah berbeda Dari segi pita suaranya juga sudah berbeda Maka tadi saya bilang, yang rendah biarkan rendah Yang tinggi biarkan tinggi Tapi memang tekniknya harus benar Jangan satu tekniknya salah Yang satu pakai teknik yang teriak-teriak Selama tekniknya benar, itu pasti ngeblend Jadi perlu ada, kita harus belajar cara bernyanyi yang benar Tapi basically sih semuanya sudah bisa bernyanyi Hanya tinggal harus di asa Kerjakan talentamu Begitu, ada yang lagi terakhir mau bertanya? Oke, tadi ada titipan dari Bu Eva Dia bilang, tolong dong kita sedikit problematik tentang membaca not Masih ada yang bermasalah dalam membaca not Oke, salah satu cara Gak ada, gak ada ini ya Gak ada apa Sepedo Gini Seling aja latihan dengan gini Misalnya Kan ada partner nih ya Do, do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do Nah, jadi caranya begini Can we hose Do Tahan do Tahan do Lihat tahan do nya Kita masuk Do, re, do, mi, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, do, do, fa, 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 kemb creatures Jadi kita punya fondasi dari dia Baru balik lagi Ok, você pode agora, todos os homens, com os homens, com os homens, com os homens, com os homens. Com os homens, com os homens, com os homens. Com os homens, com os homens. Com os homens, com os homens, com os homens. 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 Com os homens. Com os homens, com os homens. 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 Eu acho que é só que o que eu farei É para que eu seja curar, seja um arranjo, e compartilhar Obrigado. Obrigado por terdia Obrigado. Obrigado por homenagem. Obrigado. 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 Seguro que nós nos apresentamos a apresentação de hoje, vamos fazer um vídeo da ANHB 7, que é um vídeo da ANHB 7.